Música Olá! Começando mais um Alge Brasil. E vejam no programa de hoje. Os clássicos do rock voltam ao Tívoli Shop. Música Lightland. Um Mundo Encantado de Luzes. Música Apresentação do coral Vozes Bárbaras no Teatro Manuel Lira. Música E clássicos em cena na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste. Música E os clássicos do rock estão de volta ao Tívoli Shop. Vejam as imagens e curtam um pouquinho dos shows. Música 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 Amor à música e fortalecendo a cultura, Vozes Bárbaras comemoram 30 anos. E essa apresentação é feita no Teatro Manuel Lira em Santa Bárbara do Oeste. Música 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 É dia de celebrar a vida, a história, as canções e os momentos de todos os que passaram pelo coral, de todos quantos puderam ouvi-lo e de tantos que riram e choraram ao som destas vozes bárbaras. É dia de celebrar o compromisso, a empatia e a generosidade que existe no dia a dia do coro. Amém. 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 Clássicos em Cena é o nome do novo projeto que traz à Santa Bárbara do Oeste a apresentação de músicas instrumentais. Isso acontece na Estação Cultural em Santa Bárbara do Oeste. E quem abre o evento é a banda Metalunfonia. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.